Eu sou a professora Lohane Bonadio, sou advogada, sou empresária e estou aqui para trazer uma grande dica para você. Presta atenção porque isso aqui pode aparecer no exame. Olha só, quando a gente fala de direito cambiário, chega a dar aquele medo, o coração chega e acelera. Calma, porque é tranquilo. E a gente vai falar de aval e de endosso. Essa dica vai salvar você lá na hora da prova. Então, olha aqui rapidinho no material. Quando a gente fala de aval, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de um avalista. Quando a gente fala de um avalista, gente, nada mais diferente de um pai e uma mãe. Como assim pai e mãe, professora? Gente, avalista é um garantidor. Como assim um garantidor? Por exemplo, eu estou emitindo um título de crédito e vou entregar agora para o diretor. O diretor está aqui um título de crédito. O diretor olha, por exemplo, uma nota promissória, um cheque. Ele olha e fala assim, nossa, muito bom professora. Mas, mas eu gostaria de alguém para responder juntamente com a senhora por essa dívida. Porque se a senhora não conseguir honrar, não conseguir pagar, eu vou conseguir cobrar dessa outra pessoa. E aí eu vou buscar quem? Um avalista, um garantidor deste pagamento. Então, o avalista nada mais é do que um garantidor. Por isso que eu brinquei. É um pai e uma mãe. Quem é que vai querer ser um devedor principal de um título junto com um devedor? Somente pai e mãe, gente, nos dias de hoje, né? Está tão difícil confiar nas pessoas. Mas, enfim, o avalista é aquela pessoa que se coloca no lugar do devedor. Se ele não pagar o título, eu pago. Isso é um avalista. O avalista, presta atenção nessa dica, ele tem uma responsabilidade solidária com o devedor principal, ok? Vamos lá. Mas eu quero falar sobre o aval parcial. O examinador gosta desse tema. O que é um aval parcial? Volta aqui, diretor. O aval parcial é o seguinte. Fui entregar ali o título para o diretor. Cheguei para o diretor. Toma, está aqui o título. Ele fala assim, olha, eu só aceito se você conseguir, professora, um avalista. Eu falo, poxa, eu não tenho um avalista. Não consigo. Aí ele fala, não, professora, então, peraí. Você consegue garantir pelo menos a metade desse título com um avalista? Exemplo, um título de mil reais. A senhora consegue alguém para garantir pelo menos 500 reais? Se a senhora não conseguir pagar os mil, pelo menos eu posso cobrar de outra pessoa os 500 reais. Eu falo, rapaz, não é que eu tenho alguém? Eu tenho a professora Roberta Queiroz. Ela é minha amiga, minha irmã. Deixa eu ligar para ela aqui. Prof, é o seguinte. Amiga, eu preciso de que você garanta aqui meu título como avalista. Você pode garantir como 500 reais a metade do título? Pode. Claro que ela pode. Ela fala, lógico, eu sou sua irmã. E aí, o que que acontece? Agora eu tenho um avalista que me deu um aval parcial, porque ela está garantindo parcialmente aquele valor, uma parte daquele título. E é isso que cai e aparece na sua prova. O aval pode ser parcial? Claro que pode. Vai ser bom para o diretor. Tendo alguém que garanta pelo menos uma parte, ele não vai perder em nada. Se eu, como devedora principal, não conseguir pagar, o aval garantidor, que garantiu pelo menos a metade, uma parte daquele título, vai pagar. Então não prejudica o credor. Então lembre-se disso. O aval parcial vai. Vale. Vale. Aval vale. Parcial vale. Cuidado, porque o examinador vai querer te confundir. Vai falar, mas o Código Civil fala que não pode. É verdade. O Código Civil fala que o aval parcial não pode. Mas a lei especial fala que pode. E a lei especial prevalece sobre lei geral. Então, cuidado. O aval parcial pode, porque é bom para o credor. Lembre-se dessa dica na hora da prova. Tá, professora? E o endosso parcial pode? Não, não pode. Endosso parcial não pode. Entendeu por que eu trouxe essa dica? Porque o examinador vai fazer o que? Trocar. Mas você lembra, o endosso parcial não pode. O que é o endosso? O endosso nada mais é do que uma forma de fazer com que o título circule entre as pessoas. Se eu tenho um título e eu quero passar ele para frente, eu assino, eu endosso e passo para outro. O outro quer passar para frente, assina e passa para frente. Então o endosso é uma forma de fazer o título circular, ok? Tem como eu falar, eu vou passar para frente, eu estou com um título aqui de mil reais que eu recebi. Eu vou passar para frente somente a metade dele. Vou assinar, vou rasgar, fico a metade, a pessoa fica com a metade. Nós temos o princípio da cartularidade, em regra, que nós temos uma cártula, um papelzinho, aquele título não pode ser rasgado. Então eu tenho que passar ele para frente, passar, 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 para que a pessoa no final consiga receber o que está contido ali no título, escrito no título, o valor expresso ali no título. Então o endosso eu não posso, porque imagina rasgar uma metade do papel, leva a metade, agora você passa para frente a metade, eu vou pagar só um pouquinho. Não, não pode. Então qual é a dica professora? Endosso parcial, não, não pode. Aval parcial vai, pode, pode. Essa é a grande dica de hoje. E aí E aí